Essa nova canção Vem, igreja, não vamos mais parar Levanta a mão, vamos comemorar O que te vai te fazer viajar Essa nova canção Vai subir Eu já posso vir o sul do céu Uma só voz Que semelhante a mão, que semelhante a mão Que semelhante a mão, que semelhante a mão Querem te falar Vem, igreja, não vamos mais parar A gente temelhante a mão Esse é o que eu faço Querem te falar Querem te falar Eu estou com seu índio e meu amor me satisfaz Meu coração, pode, 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 pode a sua extravação